Você sabe qual é a atuação do arquivista? Será que ele é aquela pessoa que tem que ficar necessariamente dentro do seu espaço arquivo? Te convido para nossa live do dia 16 de dezembro, 2h30 da tarde, horário daqui de Manaus, onde nós iremos discutir, para além dos documentos, a atuação dos arquivos e do arquivista na sociedade. Vem conosco, dia 16 de dezembro, 2h30 da tarde, horário Manaus. Sempre horário Manaus. Tchau, tchau!